É isso aí galera, Domingão do Céu Azul, Centro Nacional de Paraquedismo Boituba, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, sou o Boi, sou todo aqui da Queda Livre, estou aqui com a Dani e o Márcio, e quem mais veio com vocês? A Ju, e quem quer mais aí, quer acompanhante? Como é que você chama? Não vai saltar meu amigo? Vou falar, viu, beleza, seja bem-vindo assim, vem cá, você está com medo? Mostra as mãos, é honesta mesmo, e essa ideia foi sua? Tá Ju, e aí você arrastou, ela arrastou você e você arrastou o Márcio, então vai lá do lado do Márcio enquanto ele está se equipando, só para você fazer uma imagem bonita aqui, dá um beijo né, porque vai que, vai que, calma meu, vai que eu acabo a bateria aqui, vocês são pessimistas, hein? Vai lá você do lado dela também, vai você lá também do lado, faz uma imagem, gravar esse momento, aí ó, aqui ó, ótimo, legal, ótimo, sejam bem-vindos e bom salto, Isso aí, mas antes vamos ver se vai ser aprovado, menina, chega mais aqui ó, Pode ir no avião dar um carro aqui pra mim ó, para aí ó, aqui ó, E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.